GANJA O Ocomar tá pão cado pelo código penal Onde quem fuma maconha até que é marginal Não é porque não legalizar Estão ganhando dinheiro e vendo o povo se matar Tanto que viveu escondido no sul Mundo tratado como pilantra Safado, vagabundo Por fumar o mar, é uma fumada em todo mundo Mas que seguro proíbe com absurdo Vai provocar um trago que te mata em um segundo A polícia de um lado e o usuário de outro Eles vivem numa boa e o povo no esgosto Se diga não as drogas, mas sabe o que está dizendo Foi campanha na TV e você vai te poder ver seu planeta Alessandro por chegar, só você tomar cuidado Não falo por falar, eu procuro me pambar É por isso que eu digo legalize ganchar Legalize já, legalize já Porque uma erva natural não pode te prejudicar Legalize já, legalize já Porque uma erva natural não pode te prejudicar Legalize já, legalize já Porque uma erva natural não pode te prejudicar Legalize já, legalize já Porque uma erva natural não pode te prejudicar Só 10 mil anos de luz e sem sequer uma morte Sem me chamar de otário, mas fala que você se importa Legalize já, legalize já, no camarão, a natura não pode ser feito de cá Legalize já